O que é a Tia Tiara? E após, eu vou explicar o novo conteúdo das páginas 90 até a 95. Certo? Vamos começar? Correção. Complete o parágrafo a seguir com as expressões no quadro que preencham corretamente os espaços. O quadro são fatores, números compostos, números primos, múltiplos e divisor. Vamos lá? Classificamos alguns números naturais em números primos. O que é um número primo? Que divide apenas por um e por ele mesmo. De exemplo, o 3, ele é um número primo, ele é divisível apenas por um e por ele mesmo. Ou seja, aqueles divisíveis apenas por um e por ele mesmo. Todos os outros são formados por fatores primos e são chamados de números compostos. O que são os números compostos? Que é dividido por mais de dois números. Exemplo, Tia. O 4. O 4 é o número composto. Ele é dividido por dois, por ele mesmo e por um. Cada fator que compõe um número composto é também divisor. Todos os resultados das multiplicações entre números naturais são múltiplo desses números. Vamos continuar. Segunda questão. Determine o máximo divisor comum entre os números a seguir pelo método de decomposição simultânea em fatores primitivos. Que é isso. Vamos relembrar. A Tia Tiara explicou, não foi? A Tia vai dar só uma reforçada. Vamos lá? O máximo divisor comum de 12 e 36. Primeiramente, vamos fazer a decomposição simultânea. É isso aqui. Vamos lá? O 12 e o 36, vamos relembrar lá da divisibilidade. O 12 e o 36, eles são divisíveis por dois. Por que, Tia? Todo número dividido por dois, ele tem que ser par. Quando é que o número é par, Tia? Quando ele termina em zero, dois, quatro, seis e oito. Terminou com um desses números, esse número é par. O 12 termina em dois, então ele já é par. O 36 termina em seis, então ele já é par também. Então, eles são divisíveis por dois. Como ele quer saber o máximo divisor comum, o dois é comum. Como assim? O dois divide o 12 e divide o 36. Então, já deixa marcadozinho. Continuando. Doze dividido por dois, seis. Trinta e seis dividido por dois. Trinta e seis dividido por dois, que dá dezoito, né? Tia ainda são pares, então ainda dá por dois. Seis, marca aqui, ó. O dois dá para dividir o seis e dá para dividir o dezoito. Marquei. Certo? Seis dividido por dois. Três. Dezoito dividido por dois, nove. Dezoito dividido por dois. Não é agora dezoito dividido por dois, que dá nove, como eu tinha falado. Pronto. Não dá mais por dois. Dá por quanto? Por três. Três dividido por três? Um. Nove dividido por três? Três. Esse três é comum? É. Ele dividiu o três e dividiu o nove. Marcou. O três é o número primo, você dá para dividir por ele mesmo. Boto um. Três dividido por três, que dá um. O MDC termina quando eu tenho apenas uma unidade. Certo? Então, no caso, por que eu fui marcando? Para me lembrar o número que dividiu todos os números que eu estava dividindo. Ó, o doze e o trinta e seis, o dois dividido por dois. O seis e o dezoito, o dois são divisíveis por dois. O três e o nove, o dois são divisíveis por três. Já esse três aqui, ele só dividiu esse três, mas não dividiu um. Então, esse três, ele já não faz parte do meu MDC. Certo? Por isso é importante da gente ir marcando, ó. O que foi que sobrou para mim? Dois elevado a dois, ó. Vezes três. Dois elevado a dois. Dois, quatro. Quatro vezes três, doze. Então, o máximo divisor comum é o doze. Certo? Essa é a resposta do item A. Vamos agora para o item B. Faça os cálculos, do jeito que a gente está fazendo aqui. Se no livro não tiver espaço, faça no caderno colocando as devidas datas. Vamos agora para o item B. No item B, eu tenho assim, ó. O quinze e o setenta e cinco. Certo? Vamos fazer. O quinze e o setenta e cinco não são divisíveis por dois. Porque eles não terminam com nenhum daqueles cinco números que a tia falou. Que foi o zero, o dois, o quatro, o seis e o oito. Eles terminam com cinco. Será que eles são divisíveis por três? Vamos relembrar da divisibilidade por três. Um número, ele é divisível por três quando a soma dos seus algarismos forem divididos por três. Tia, como assim? Ó, eu tenho um numeral quinze. Os dois algarismos do quinze é o um e o cinco. Certo? Um mais cinco? Seis. Seis é divisível por três? É. Então, o quinze também é divisível por três. Certo? Do mesmo jeito é o setenta e cinco, ó. Sete mais cinco? Sete. Oito, nove, dez, onze. Doze. Eu não sei se o doze é divisível por três. Então, soma, ó. Um mais dois? Três. Agora, você sabe que três é divisível por três. Então, o setenta e cinco também é divisível por três. Então, no caso, o três já é comum. Marcou. Aí, divido normal. Quinze dividido por três? Cinco. Aí, agora, você divide setenta e cinco por três, que dá vinte e cinco. Ainda dá por três? Ó, cinco mais dois dá sete. Sete é divisível por três? Não. Então, vinte e cinco não é divisível por três. Ele é por quanto? Não é por quatro, ele é por cinco. Quando é que o número é divisível por cinco? Quando ele termina em zero e em cinco. O vinte e cinco termina em cinco. Então, ele é divisível por cinco. Ah, tia. O setenta e cinco também era por cinco. Mas, o menor número que dá para dividir ele é o três. Então, eu começo pelo três. Certo? Então, pronto. Por cinco. O cinco, divide o cinco e divide o vinte e cinco. Marcou. Um. Vinte e cinco dividido por cinco? Cinco. Cinco dá por cinco. Pronto. Então, no caso aqui, eu tenho três vezes cinco, que dá quinze. Certo? Vamos agora para o item C. Ativar, apagar, para a gente fazer o item C. Item C. No item C, eu tenho duzentos e dezesseis e cento e oitenta. De cara, eles já são divisíveis por dois. Não é? Porque termina em seis e termina em zero. Então, são divisíveis por dois. Esse conteúdo é bastante importante, gente, para vocês. Para dar continuidade aos conteúdos, certo? Essa regrazinha de divisibilidade. Tem que aprender, principalmente, a do dois, a do três e a do cinco. Que são as principais. Duzentos e dezesseis dividido por dois, não é? Que é cento e oito. Cento e oitenta dividido por dois, que é noventa. O dois já é comum. Marcou. Ainda dá por dois, ó. Por conta das terminações. Marcou. Cento e oito dividido por dois, cinquenta e quatro. Novem dividido por dois, quarenta e cinco. Quarenta e cinco dá por dois? Não dá. Mas o cinquenta e quatro dá. Esse dois que a gente vai colocar aqui, ele não será comum. Então, eu não vou marcar. Certo? Cinquenta e quatro dividido por dois, vinte e sete. Quarenta e cinco eu vou repetir. É por dois? Não é. Porque não termina em zero, dois, quatro, seis e oito. Lembra disso. É por três? Vamos ver. Sete mais dois. Tia, sete mais dois é nove. Nove é divisível por três? Sim. Quatro mais cinco? Nove. Nove é dividido por três? Sim. Então, no caso, será divisível por três e ele ainda será comum. Marcou. Vinte e sete dividido por três, tia. Nove. Quarenta e cinco dividido por três? Quinze. Ainda dá por três? Cinco mais um? Seis. Dá por três. Marcou. Mas a gente vai continuar bem aqui. Nove dividido por três? Três. Quinze dividido por três? Cinco. Ainda dá por três? Dá. Mas será comum? Não, porque não divide o cinco. Três dividido por três? Três dividido por três que dá um. O cinco dá por três? Não dá. Eu vou baixar. No caso, esse três já não será comum. O cinco, ele só divide por cinco, porque ele é um número primo, né? Um e um. Esses dois não foram comum. Quais são os comuns? Foi o que a tia marcou. Esse, esse, o três e esse três. Então, no caso, como vai ficar aqui? Ó, dois elevado a dois. Três elevado a dois. Certo? Dois elevado a dois. Dois vezes dois. Quatro. Três elevado a dois. Três vezes três. Nove. O que eu vou fazer agora? Multiplicar. Esse é o nosso item C, né? Um, nove vezes quatro. Que dá trinta e seis. Trinta e seis. Ok. Essa é a nossa resposta. Essa é a nossa resposta do item C. Quatro vezes nove. Trinta e seis. Ok. Vamos agora para o item D, para encerrar essa nossa primeira questão. Espero que esteja entendendo o que é o MDC. que são só os comuns, que são esses números que a tia está marcando, tá bom? A tia está aproveitando, revisando a divisibilidade, revisando o MDC. Já, já vamos com o MMC. Vamos lá. Agora o item D. O item D, ele quer que você faça o 75, o 135 e o 150. Vamos lá. Ó, o 150, ele é um número par porque termina em zero. Então, já dá por dois. Esses dois não terminam nem com zero, nem com dois. Nem com seis, nem com oito. Então, não são divisíveis por dois. Só os 150. Tio, então, o que é que eu faço? Eu vou repetir, ó. Certo? Pronto. Só os 150 que eu vou dividir por dois. Que dá o quê? 75. Certo? Será que dá por três agora? Já que eu não tenho nenhum que seja divisível por dois. Vamos testar para ver se dá por três. Sete mais cinco, sete. Oito, nove, dez, onze, doze. Tio, eu não sei se doze é dividido por três. Mas quanto é um mais dois? Três. Então, já é divisível por três e setenta e cinco. Será que o 135 é? Vamos ver. Um mais três, mais cinco. Não é? Três mais um, quatro. Quatro mais cinco, nove. Nove é divisível por três? É. Então, o 135 também será divisível por três. O setenta e cinco que a gente já vimos, que é divisível por três. Então, pronto. Esse três já será comum. A tia já marca. Certo? A gente não esquece. Agora, vamos dar continuidade. Certo? setenta e cinco dividido por três, que dá vinte e cinco. Cento e trinta e cinco dividido por três, que dá quarenta e cinco. E aqui o vinte e cinco de novo. Será que ainda dá por três? Cinco mais dois, sete. Que não dá. Quatro mais cinco, nove. Aqui dá. Mas esse três aqui será comum? Não. Por quê? Porque ele nem divide o vinte e cinco. E nem esse outro vinte e cinco é a mesma coisa, não é? Então, pronto. Vinte e cinco eu vou repetir. Quarenta e cinco dividido por três, que dá quinze. Vinte e cinco repete. Esse três é comum? Não. Porque não dividiu vinte e cinco. Certo? Agora, o vinte e cinco e quinze são divisíveis por quanto? Por cinco. Por quê? Porque termina com cinco. Ele será comum, esse cinco? Sim. Porque vai dividir os três. Então, tia, o que é que eu faço? Eu vou marcar ele, ó. Pra mim não esquecer dele. Vinte e cinco dividido por cinco? Cinco. Tia, o quinze dava por três. Dava. Então, vamos dividir logo por três. Rapaz, a gente continua. Por cinco. Certo? Porque a tia está explicando que sempre é um menor, não é? Então, vinte e cinco repete. Quinze dá por três, que dá cinco. E vinte e cinco repete. Pronto. Agora que dá por cinco. Marcou, certo? Vinte e cinco dividido por cinco? Cinco. Cinco dividido por cinco? Um. Vinte e cinco dividido por cinco? Cinco. Certo? Agora o que eu vou fazer? O cinco só é divisível por ele mesmo. Mas ele será comum? Não. Por quê? Porque não divide um. Então, não marca. Então, no caso, o máximo divisor comum será o três vezes cinco. Três vezes cinco, que dá quinze. Pronto. Três vezes cinco, que dá quinze. Essa é a nossa resposta do item D da página oitenta e dois. Vamos agora para oitenta e três, certo? Deixa eu te apagar aqui. Oitenta e três vem trazendo o MMC. Vamos lá. Determine. Faça a decomposição simultânea dos números a seguir e identifique o MMC de cada um deles. Vamos fazer o MMC de noventa e oitenta, de setenta e dois e noventa, quarenta e cinco e sessenta e cinco, cinquenta e vinte e um e dois. Mas o que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Vamos lá fazer. Oitenta e oitenta e oitenta. Noventa dá por dois. Noventa dá por dois, que dá quarenta e cinco. Oitenta dá por dois, que dá quarenta, que é a metade dele. Ainda dá por dois. No MMC, não precisa a gente sair marcando, porque o MMC, vamos usar todos os números que a gente foi dividindo, certo? Vamos lá. Quarenta e cinco, repete. Quarenta e cinco dividido por dois, que dá vinte. Ainda dá por dois. Quarenta e cinco, não dá. Vinte dividido por dois, dez. Ainda dá por dois. O quarenta e cinco, não dá. Dez dividido por dois, cinco. Dá por conta agora? Por três. O quarenta e cinco, o cinco não, né? Quarenta e cinco dividido por três, que dá quinze. O cinco não dá, repete. Ainda dá por três, ó. Quinze dividido por três, que dá cinco. O cinco não dá, repete. O cinco só dá por ele mesmo. Olha a diferença do MDC para o MMC. O MMC, a gente precisa multiplicar todo mundo, ó. Todo mundo quem? Dois. Um, dois, três, quatro. Dois elevado a quatro. Três elevado a dois, ó. Vezes cinco. Vamos lá. Dois elevado a quatro. Dois vezes dois. Ó. Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes dois, oito. Oito vezes dois, dezesseis. Três elevado a dois. Três vezes três, nove. E o cinco, repete. Agora, o que é que eu faço? Multiplico dezesseis vezes nove. O resultado vezes cinco. A questão dois, temos uma resposta de setecentos e vinte. É o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Tá? E o item A. É uma pausinha no vídeo e vamos para o item B. Item B. O item B é o MMC de setenta e dois e noventa. Setenta e dois e noventa. Certo? Vamos lá. Os dois são pares. Então, os dois são divisíveis por dois. Setenta e dois dividido por dois. Trinta e seis. Noventa dividido por dois. Noventa dividido por dois, que é a metade de noventa. Vamos dividir aqui. Noventa dividido por dois, né? Que é a metade. Nove dividido por dois. Quatro vezes dois, oito. Para chegar em nove. Um. Baixo dez. Vai dar quarenta e cinco. Deve dividido por dois, cinco. Cinco vezes dois, dez. Sempre vão tendo o costume, gente, de fazer os cálculos no lado do caderno. Como a tia fez aqui. Certo? Pronto. Ainda dá por dois? O trinta e seis dá. Trinta e seis dividido por dois. Dezoito, né? Quarenta e cinco dá? Não. Dezoito dá por dois. Que dá nove. Quarenta e cinco não dá. Repete. Dá por quanto agora? Por três. Nove dividido por três? Três. Quarenta e cinco dividido por três? Tinha que dá por três? Dá. Quatro mais cinco? Nove. E o nove é divisível por três. Então, o quarenta e cinco também é divisível por três. Que dá quanto? Quinze, né? Dá por três? Dá. Três dividido por três? Um. Quinze dividido por três? Cinco. Ainda dá por cinco aqui, ó. Cinco por cinco. O MMC também termina quando dá uma unidade aqui, ó. Multiplica todo mundo. Um, dois, três. Dois elevado a três. Um, dois. Três elevado a dois. E o cinco. Dois elevado a três? Dois vezes dois, ó. Quatro. Quatro vezes dois? Oito. Três elevado a dois? Três vezes três? Nove. E o cinco repete. Nove e cinco, quarenta e cinco. Quarenta e cinco vezes oito. Esse é o nosso item B. Trezentos e sessenta. Tá aí o MMC do item B. Vamos agora para o item C. O item C é o MMC de 45 e sessenta e cinco. Vamos lá. Quarenta e cinco e sessenta e cinco. Os dois não são pares. Já não começa por dois. Começa por três. Aí vamos lá. Quarenta e cinco dividido por três, que dá quinze. Sessenta e cinco dividido por três, ó. Um pontinho aqui no lado. Seis dividido por três, dá dois. Dois vezes três, seis. Para seis, nada. Cinco dividido por três. Um. Três vezes um, três. Para cinco, dois. Olha como não dá. Tia faz pela soma. Seis mais cinco. Seis mais cinco, onze. Onze dividido por três? Não dá. Você viu aqui na divisão que o número quebrou, ó. Já tem um resto, um resto dois, certo? Sempre faça pela regra de divisibilidade, que é sempre mais rápido, certo? Então, sessenta e cinco repete. Dá por três, ó. Quinze dividido por três, cinco. Sessenta e cinco repete. Ainda dá por três? Não. Dá por quanto? Por cinco. Cinco dividido por cinco, um. Agora, o sessenta e cinco dividido por cinco, ó. Seis dividido por cinco, um. Cinco vezes o cinco, para chegar em seis. Um. Baixa o cinco. Quinze dividido por cinco, três. Três vezes cinco, quinze. Para quinze, nada. Então, aqui dá o treze, não é? O treze, gente, ele é um número primo. Ele só dá para dividir por um e por ele mesmo. Então, o treze eu vou repetir. Agora, o que eu faço? Eu vou efetuar a multiplicação. Três elevado a dois, né, ó. Vezes cinco, vezes treze. Três elevado a dois, nove. Nove e cinco, quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco vezes treze. Esse é o item C, viu, ó. Quarenta e cinco vezes treze, quinhentos e oitenta e cinco. Ok. Vamos agora para o item D de dado. D. O MMC. Cinquenta, vinte e um e dois. Cinquenta, vinte e um e o dois. O vinte e um é o único que não dá para dividir por dois, né? Cinquenta dá por dois, que dá vinte e cinco. Vinte e um dá por dois? Não. Dois por dois, que dá um. Tem algum que dá por dois? Não. Será que dá por três? O vinte e cinco, cinco mais dois, sete. Não dá por três. Dois mais um, três. Então, vinte e um dá. Vinte e cinco, repete. Vinte e um dividido por três? Sete, tia. O um, repete. Já deu uma unidade aqui, então deixa. Vai só repetindo ele. Um, ainda dá agora por cinco, não é óbvio? Vinte e cinco dividido por cinco? Cinco. Sete não dá. Repete. Ainda dá por cinco. Cinco dividido por cinco, ó. Um, sete não dá. Repete. O sete também é um número primo, só dá por ele mesmo, ó. Certo? No caso aqui, como é que vai ficar o MMC? Dois vezes três vezes cinco elevado a dois, ó. Um, dois. Vezes sete. Dois vezes três, seis. Cinco elevado a dois, cinco vezes cinco, viu? Cuidado. Vinte e cinco. Vezes sete. Pronto. Agora é só multiplicar. Vinte e cinco vezes seis, o resultado vezes sete. Dois, três, cinco elevado a dois, sete. Certo isso? Dez mil e cinco, quenta. Ok. Vamos agora para a nossa terceira questão e última, não é? Para a gente ir para o nosso conteúdo. Nosso conteúdo novo, a termos desconhecido. Complete a tabela a seguir com os valores correspondentes. O MMC do seis, vinte e dois, ó. Sessenta e seis. Faça a fatoração, certo? O MDC agora, do seis, vinte e dois. Dois. O MMC de A vezes B, vezes o MDC de A vezes B, certo? Você fez o MMC aqui, ó. Multiplica os dois, certo? Aí agora aqui ele quer A vezes B. O resultado que deu em A, que é seis, vezes B, que é vinte e dois. Certo? Observando os valores encontrados, nas duas últimas colunas da tabela, que propriedade pode ser encontrada? Qual é a propriedade que pode ser encontrada aí, gente, nessa terceira questão? A propriedade do MMC e do MDC. Aí você vai colocar a propriedade do MMC e do MDC. Pronto. Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Nosso conteúdo de hoje. Se encontra, só dizer que é a página para vocês, na página noventa e um, certo? Vamos aqui, ó. Raciocínio algébrico, que é o famoso valor desconhecido. Vamos ver aqui como é. A matemática pode ser usada em nosso dia a dia. Para desenvolver problemas que envolvem valores desconhecidos. Tipo, como assim? Por exemplo, qual é o número que somado ao seu dobro, que é o dobro? É um número multiplicado por dois. Tem doze como resultado. Para resolver esse tipo de problema, podemos fazer estimativas de valores. E substituir o valor estimado do problema. Certo? Esse método é conhecido por tentativa e erro. Vamos aqui, ó. Será que, por exemplo, o número cinco satisfaz o nosso problema? O que é que ele fala? Qual é o número que somado ao seu dobro? Um número... Um número... Eu não sei que número é esse. Que somado ao seu dobro... Eu botei aqui um X. O dobro de X? Dois X. Que somado com o seu dobro... Dá quanto que ele disse? Doze como resultado. Igual a doze. Isso aqui, ó. Está na linguagem... A nossa linguagem, nosso português. E aqui está a nossa... Da linguagem matemática. Um número... Que eu não sei que número é esse. Que somado com o seu dobro... O dobro do número que eu não conheço... É duas vezes. É igual a doze. Aí ele diz assim, ó. Será que, por exemplo, o número seria o cinco? Vamos ver. Se X for cinco, será que dá igual a doze? Vamos ver. Cinco mais... Dois vezes cinco. Será que é igual a doze? Lembra, certo? Das expressõezinhas... É já a primeira multiplicação. Cinco mais... Cinco vezes dois, dez. Dez mais cinco, quinze. Quinze é igual a doze? De jeito nenhum. Quinze não é igual a doze. Então, o cinco já não satisfaz o nosso problema. O cinco já não satisfaz o nosso problema. Certo? Vamos ver aqui, ó. O resultado foi maior do que queríamos, né? Que deu quinze. Foi bem maior. O que isso significa? Que um número, que a resposta aqui do X, será um número menor do que cinco. Já que o cinco deu uma resposta maior do que doze. Que deu quinze. Quinze é maior do que doze. Então, no caso, o valor do meu X tem que ser aquele número que seja menor do que cinco. Aí ele fala aqui, ó. O resultado foi maior do que queríamos. Nesse caso, o número desconhecido é menor do que cinco. Será que é, então, que é o quatro? Quatro mais quatro. Opa. Mais dois vezes quatro, igual a doze. Quatro. Quatro vezes dois. Oito. Oito mais quatro. Oito mais quatro é doze. Então, pronto. O valor procurado já seria o número quatro. Descobrimos que o número quatro responde a nossa pergunta. Podemos também montar uma tabela com números e resultados possíveis. Vamos aqui mostrar a tabela. Agora aqui, ó. Descobrimos aqui, ó. Eu coloquei os possíveis resultados, que são os números menores do que cinco. Poderia ser o quatro, três, o dois e o um. Aí eu fui substituindo, ó. Dois vezes um, dois. Dois mais um, três. Aqui, dois vezes dois, quatro. Quatro mais dois, seis. Três vezes dois, seis. Seis mais três, nove. Nenhum desses deu doze. O único que deu doze, ó. Quatro vezes dois, oito. Oito mais quatro, doze. E o quinze a gente já tinha feito. Descobrimos igualmente que o número quatro responde a nossa pergunta. Vamos lá, ó. Álgebra e sequência, certo? Agora que você já viu como funcionam as relações de igualdade, vamos estudar o pensamento algébrico por meio de esquema a seguir. Ó, eu tenho um quadrinho. Para essa sequência, eu aumentei um quadrinho na coluna e um quadrinho na linha. Vocês estão vendo, ó, que vai aumentando um quadrinho na linha e um quadrinho na coluna. Aí ele fala. Você consegue dizer quantos quadrinhos terá a próxima figura? E a figura da posição número dez? Quantos quadrinhos terá? Você percebeu que cada pergunta leva a um questionamento matemático diferente, certo? Essas perguntas são importantes para compreender, identificar e descrever em linguagem matemática as relações entre os números. Assim, será possível transformá-las em pensamentos algébricos. Ou sentença matemática. Olha esse quadrozinho azul. Na álgebra, quando usamos letras e números juntos, em igualdades, temos uma expressão algébrica. Nessas expressões, a letra, as letras representam valores desconhecidos, certo? Que no caso, as letras, elas vão ser chamadas de variável, ela pode ser chamada de cógna ou simplesmente de letras, certo? Ok, essa parte aqui, gente, foi de valores desconhecidos, certo? É onde você vai usar uma letra e essa letra você vai encontrar o valor dela, certo? Como o exemplo que foi dado lá para encontrar o valor do x que daria igual a doze. Que era um número que, somado com seu dobro, dava igual a doze, certo? Aí você monta, que está lá na linguagem português, você passa para a linguagem matemática. E lá você consegue encontrar por tentativa ou por sequência, como foi feito aqui. Tá ok? Faça a atividade de casa, que a tia deixou aí com carinho para vocês. Na próxima aula, a tia faz a correção, certo? Tchau, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.